Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de Brasfoot e dois inscritos galera e esse galera eu pedi antes de deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera viu seus amigos galera no último vídeo acho que foi muito muito bem mesmo aí a gente conseguiu ali ó o título da Libertadores aí da América galera foi muito nossa eu pensei que eu achei um jogo muito mais difícil mas foi muito fácil mesmo ali ó foi contra a equipe Thaléris pra se eu nem lembro o nome daquela equipe só sei que a gente ó foi aqui ó contra o Thaléris foi isso mesmo Thaléris ali primeiro jogo foi 2x2 ali ó na casa deles aí foi lá só conseguiu um empate e o jogo dentro de casa nossa galera a gente atropelou ele mesmo passou por cima deles com tudo e a gente fez 4x0 ali contra a equipe Thaléris então a gente também está aí no mundial de clubes estamos classificados bora pegar um dessas equipes aqui ó que está ali brigando para chegar aqui na semifinal aí do mundial de clubes então bora ver aí que vai ser nosso primeiro adversário aí nessa fase fase aí ó de semifinal aí e aqui no Brasileirão galera a gente está aqui ó em 15º colocado ali com 15 com 24 pontos estamos muito mal galera a gente tem que voltar aquele futebol aqui no Brasileirão porque ele está focado totalmente ali na Libertadores a gente conseguiu o nosso foco deu certo ali na Libertadores a gente trouxe o título para casa estamos aí no nosso currículo campeão da Libertadores aí então só falta o mundial galera bora em rua aí a mundial do clube bora ver se ele também consegue trazer essa taça aqui para dentro da nossa casa então bora aqui para o jogo bora focar aqui no Brasileirão para ver aqui os jogos a gente vai fazer aqui 4 jogos como sempre a gente vai pegar aqui ó a equipe do América Mineiro depois vem a equipe do Goiás depois vem a equipe do Havaí aí ó pela copa do Brasil depois vem a equipe do ABC e se der a gente faz o jogo de volta aqui ó contra a equipe do Havaí ali então esse aí sem mais delonga fã que vão aqui a gente tá muito bilionário a nossa a gente tá ganhando muito dinheiro nossa aqui ó a torcida da gente aqui tá representando a gente melhorou o estádio e agora a gente tá ganhando dinheiro ali à toitada todo tempo aí a gente conseguiu aí o título acho que também aqui acrescentou algum dinheiro aqui no nosso coisa aqui ó então bora para o jogo ali contra a equipe do América a gente tá falando muito sim galera bora aqui também emprestar alguns jogadores vou emprestar alguns aqui que não vem atuando muito aqui na equipe deixa eu ver como eu posso fazer ó vou emprestar esse Vitor Miranda joga esse Gabriel às vezes ele joga vou emprestar esse Marcelo aqui ó botar ele para emprestimo vou para emprestimo Vitor Santos não Nelson Boia não João Vitor não Vitor Eduardo não Manoel José Manoel José vou emprestar esse Manoel José botar ele para emprestimo Ah não posso pode emprestar só mais um beleza eu pensei que poderia emprestar mais jogadores né não dá então vou deixar esse Marcelo aqui então ó vou cancelar aqui e vou emprestar esse ataque aqui ó vou emprestar esse Manoel Oliveira ali tem jogos aí que ele joga bem tem jogos que ele vem jogando mal e a diretoria ali não tá gostando nada que a gente tá fazendo nossa galera a gente acabou de dar o título da Libertadores a eles e eles estão ali daquele jeito ali com a gente então mata ou cita tá confiante então bora ali contra a equipe Almeida vou deixar aqui no 4 4 não vou botar 3 atacante no meio deixa eu ver o que eu posso fazer vou jogar com 3 atacante ó vou recuar aqui um desse aqui ó vou colocar aqui tirar esse Manoel não deixa esse Manoel aqui vou deixar tirar esse Abelardo aqui vou botar aqui com a T que a gente pode colocar o lugar dele K1 vou deixar K1 aqui pelo meio ah por isso que a gente tava faltando ali no meu campo porque foi expulsa de um jogo aqui ó Ricardinho estamos com desfoque então bora botar aqui mas não tem como jogar com mais o meu campo então vou deixar sim bora ali contra a equipe da América Mineiro aí vai ser na nossa casa com o nosso título bora ver se ele consegue aí esse título esse é o time bora ali contra a equipe deles é não tem muito o que fazer aqui no meu campo bora ali contra ele vou deixar pelo meio ou pela lateral vou deixar pelo meio é vou deixar pelo meio bora ali contra ele vou deixar de vermelho bora ali contra a equipe do América Mineiro e aí ciclofão que vamos ali contra a equipe ali ó do América Mineiro e aí ciclofão que vamos ali contra a equipe ali ó do América Mineiro e aí ciclofão que vamos ali contra a equipe ali ó do América Mineiro machucado ali já tem um machucado ali da nossa equipe ó da equipe né da equipe deles ali esse cara da gente deixa eu ver aqui ó tá um jogo tá equilibrado tá equilibrado a gente só deu só alguns chutes só ali a mais que eles mas bora tentar fazer o ultimo a gente tá jogando bem então bora tentar fazer o ultimo a gente não tem ninguém cansado na nossa equipe então bora e para ele ele resolveu fazer o gol bora fazer uma mudança aqui na lateral aqui ó da aqui Nelson Correa e eu acho que é só essa mudança aí bora aparecer a estante do jogo um a um ali contra o nosso Zaguiro e conseguimos ali a vitória ali contra a equipe do América ali Mineiro bora ver aqui o TCP o nosso jogador já saiu muito bem apelado junto nota ali 6.6, 6.6 Patrick Campos Manuel Oliveira ali depois que eu disse que emprestei ele resolveu jogar bola e não jogou bem nosso meio campo não jogou bem nosso meio campo bora pular aqui aliás o time todo ali não jogou bem só ali Manuel Oliveira aqui jogou bem ó ele resolveu ali fazer gol então eu não vou emprestar ele mais vou deixar ali se ele joga mal de novo bota ali para emprestar mas ele resolve jogar bola novamente agora um jogo ali ó fora de casa ali contra a equipe do Goiás então vou deixar aqui no 4-4-2 eu deixo nessa forma se essa formação deu muito certo aqui ó esse 3-5-2 aqui deu muito certo lá contra a equipe do tal Legends então vou deixar assim ó vou deixar assim já com o batedor de falta aqui um capitão vou deixar com ela deixa aí com Felipe Gabriel e é esse é o time bora ali contra a equipe do Goiás vou botar aqui ó Vitor Miranda aqui vou levar aqui Marcelo como opção para o segundo tempo pronto esse é o time funk vamos ali contra a equipe do Goiás vamos ali contra a equipe do Goiás vou deixar aqui de azul e esse cara funk vamos ali contra a equipe do Goiás ali ó 0-0 por enquanto o time é 0-0 ali por enquanto eles estão jogando muito melhor que a gente ele deu ali ó 4-8 contra aliás a gente tava jogando melhor ali mas eles estão ali com a posse de bora também na casa deles ali tem que jogar melhor mesmo deixa eu ver aqui ó nosso time não tá cansado então bora aí para essa segunda etapa ali ó novamente ali Manoel Oliveira ó ameacei ele ir embora ali e agora quer fazer com a doidada aí então não vou mais emprestar lembra tá jogando muito ali vou botar aqui Marcelo aqui quem tem marcação né tem marcação e desarmar ali eu acho que é só essa mudança é pode parecer segundo tempo aliás parece as tantas do segundo tempo ali ó contra a equipe dele e a gente consegue novamente ali 3.1 ali agora contra a equipe do Goiás a gente já se afasta um pouco ali da zona ali ó estava ali perto da zona de rebaixamento ali estamos ali com 30 pontos ali estamos ali com 6 pontos ali de vantagem ali do primeiro que está ali ó da zona de rebaixamento mas também aqui da equipe da equipe do coritiba então bora ali contra a equipe agora do abc que se encontra a lanterna do campeonato mas não vão aí contar a vitória em todo tempo bora tentar fazer nosso dever de casa ó e a diretoria ali já deu uma melhorada assim ali mas não vai ter jogo primeiramente aqui ó fazer pela copa do brasil o jogo vai ser em casa então vou deixar aqui com acho que vou deixar sim mas jogou bem lá contra a equipe do goiás então vou deixar assim bora ali contra a equipe aí do Havaí vai ser um jogo difícil contra eles então vou deixar assim ó e Mano Oliveira aí voltando ali eu disse que ia emprestá-lo agora ele quer jogar bola então então já que ele voltou a jogar bola galera então bora voltar aqui ó vou emprestar esse esse Rodrigo Fernandes aqui ó ele subiu agora da base e não foi galera não vou emprestar ele não vou emprestar esse esse João Vito esse João Vito também subiu aí da base não sei agora que vou emprestar não hein os atacantes aqui todo mundo aqui vou subir então vou emprestar esse Fernando de lazer vou emprestar ele aí para uma outra equipe então bora ali agora contra a equipe do Havaí então vou levar aqui ó como opção ele cadê ele cadê ele e se ele fizer gol ali vou colocar ali se ele fizer gol ele pode aí ser titular aí na nossa equipe ó titular não pode ficar entrando aí nos jogos bora botar ele aqui no lugar desse Felipe Santos é vou deixar assim o time bora ali contra a equipe do Havaí vai ser um jogo aí na nossa casa com a nossa torcida vou deixar de vermelho ali e esse grafico eu atuava aí nossa 1 a 0 ali para eles ali ó com gol de David ali da equipe dele já está jogando mal nossa partidinha ali começou muito mal a gente já deram ali 8 contra 8 ali da gente então ali com 50% bola ali contra só 48 a gente dessa forma não deu muito certo então acho que eu vou mudar aí galera vou fazer uma mudança aqui acho que a gente pode fazer a gente poderia botar aqui é mais o meu campo né acho que vou fazer assim ó botar aqui mais o meu campo tirar um zagueiro desse aqui e botar ali mais o meu campo também então acho que é isso que eu vou fazer acho que vou botar aqui mais o meu campo aqui na equipe vou jogar aqui no 4-4-2 aqui contei de botar aqui Ricardinho para esse lado bora botar aqui ó Leandro Oliveira eu vou deixar assim vou deixar aqui também pelas laterais aqui contra eles e só essa mudança bora aparecer segundo tempo bora ver se a gente consegue do ABC que é o lanterna do campeonato está ali em vicésimo colocado ali com 22 pontos então bora ali contra eles e bora aqui ó eu sei aqui para o Palmeiras PT para a gente também assumir ali a posição deles também aqui ó o atleta também não é o crime aqui ó está ali também com 33 pontos se a gente conseguir a vitória de um A33 empata ali com eles então essa informação não deu muito certo ali jogando em casa então bora jogar aqui nesse 4-3-3 ali contra eles e bora ver se a gente consegue aí esses 3 pontos aqui na casa deles galera na casa da gente que você tem é a nossa equipa deu certo esse ataque aí no jogo ali mas eu não sei se vai dar certo aí agora contra a equipe deles ah tá porque ele saiu da sua tá tá suspensa aqui ó Luiz Santos botou aqui esse Bruno Belen aqui no time então bora ali contra eles bora botar aqui ó eu vou novamente aqui ó botar aqui esse tirar aqui dele aqui ó vou deixar aqui com botar ele aqui pra empréstimo sim pra ver se ele faz coisa ali pra gente aí vou deixar essa equipe aí bora ali contra a equipe deles deixa eu ver se a gente pode botar aqui no time é não tem muito o que fazer aqui no nosso time então bora ali contra a equipe ali do ABC 0x0 por enquanto já tem uma ameralada ali da nossa equipe e da vocês também hein tá um jogo acho que tá jogando bem ó acho que deu 9 chutes contra 6 estamos ali com 58% de posse de bola contra 42 deles e eles estão jogando a mesma formação que a gente e vieram pra cima aí com tudo eles estão precisando dos 3 pontos estão precisando sair da ação de abaixamento ali por isso que eles botaram ali o time pra cima da gente mas não sei porque a gente não conseguiu abrir o placar ali então bora aparecer segundo tempo ali contra a equipe deles 0x0 a gente não consegue abrir o placar bora fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver o que a gente pode fazer vou botar aqui Felipe Santos eu já dei uma chance aqui a Fernanda Zé então vou botar aqui a dar uma chance no meu campo não tem ninguém cansado na lateral ele tem cansado então bora botar aqui Nelson Corrêa e bora ai parece ser as tanto hein o Júnior ainda tem um pênalti aqui pra gente eu pensei que ia ser pênalti pra eles eu pensei que eles ia ser empate ali no jogo mas a gente consegue abrir o pênalti bora botar aqui vou botar aqui Felipe Santos vou deixar aqui ele bater esse pênalti aqui pra gente Felipe Santos parece com um pênalti bate nossa perdeu perdeu um gol ali nosso atacante ali Felipe Santos ele entrou frio faz sentido em trofio e perdeu ali um pênalti até que ele jogou o Ricardinho jogou muito mal eu pensei que ele tinha jogado mal mas o que jogou foi aqui ó 3.6 aqui na partida jogou muito mal aí nosso meu campo ali Ricardinho e agora jogo de volta aqui ó contra a equipe do Havaí pelas quartas aí da Copa do Brasil é vai ser difícil esse jogo a gente vai ter que ganhar um jogo lá tem um gol de diferença pra eles ele for 2 a 1 pra gente a gente empata até pros pênalti a gente tem que ganhar de 1 a 0 pra eles e torcer pra ele não fazer gol na gente galera a gente não pode passar a partida que eles passam aí para a próxima fase então bora ali contra ele é bora fazer esse jogo contra a equipe ali do Havaí o vídeo vai ficar um pouco maior então mas bora rapidão bora aqui rapidão eu acho que essa equipe não jogou muito bem lá contra a equipe do do não esqueci até agora o nome do ABC sim do ABC ali mas só vou mudar aqui ó bota aqui esse Luiz Santos e vou pra cima do Havaí com tudo bora ali pra cima aliás galera essa formação aqui ó esse 352 joga muito bem fora de casa mas eu não sei se vai dar muito certo porque a gente tá precisando do placar então eu vou botar o time pra cima bora aí pra cima deles bora ver se ele consegue essa vitória eu vou deixar pelo meio eu vou deixar pelas laterais ali e... é no time vou deixar esse time bora ali contra eles tomara que dê certo hein galera tomara que dê certo aí e a gente conseguir essa classificação aí para a próxima fase e isso galera a equipe do Havaí nossa eles já fizeram um golzinho ali e a gente agora precisa fazer dois gols para empatar com eles e a gente não tá jogando bem é... não estamos jogando bem gente não vem jogando bem esses últimos jogos aí mesmo aí pela copa bora botar aqui mais o meu campo galera bora botar aqui deixa eu ver vou tirar aqui Abelardo Júnior bora botar aqui o meu campo aqui ó Bruno Belen e por aí parecia tanto aí agora parecia segundo tempo ali contra eles 1 a 0 ali para... depois a gente pode ir para os pênaltis ali contra a equipe deles bora botar aqui ó Nelson corre aqui na laterais e bora e torcer ali se que nosso atacante faça mais... tá e aí fomos para os pênaltis ali contra a equipe do Havaí agora é só a gente conseguir fazer esses pênaltis e conseguir passar para a próxima fase bora subir aqui ó tá aqui o Ricardinho aqui para cima e... Manuel Oliveira vou deixar começar com o Patrick Manuel Oliveira vai logo em seguida Leandro é... vou deixar assim ó bora ali bora ver se consegue passar nos pênaltis ali contra a equipe do Havaí pênaltis perdeu ó já começaram perdendo ali a gente começou fazendo capa gol deles Manuel Oliveira nossa perdeu Manuel Oliveira Romulo faz deles Leandro ali faz gol para a gente ali perde... né faz gols ali Rony Cartinho golpe da gente Caio César faz gol Bruno Belen faz gol Diego Jardel fez gol deles também Luiz Santos gol da gente Ayrton faz gol Felipe Gabriel nossa perdeu ali Felipe Gabriel e a gente está eliminado aí da Copa do Brasil galera nossa controla ali dá para a gente ganhar aquele jogo ali mas é não deu muito certo ali aquela falsença se a gente começasse ali no 4-4-2 ia dar muito mais certo aqui ó o Flamengo ali que emprestado o Manuel Oliveira eu não sei se eu empresto ele porque ele jogou os últimos jogos jogou muito bem eu não sei não sei se eu empresto ou não empresto eu acho que vou emprestar hein galera vou emprestar ele aí pode ter chance lá na equipe do Flamengo eu vou emprestar pronto mas eu emprestado aí nosso meu campo então ali vai ter um próximo vídeo aí vai ter jogo ali contra a equipe do Atlético Paranaense e a gente está eliminado agora então é foco total aqui no Brasilelão galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo desde a vocês se inscrevam no canal dê seu like compartilhem nas redes sociais galera com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau